Fala galerinha aí do canal, boa demais? Galerinha, vou estar mostrando para vocês hoje uma planta top demais, essa aqui é a melissa, é uma planta com muitas propriedades medicinais, bastante difundida no mundo inteiro, é uma planta originária do Mediterrâneo, região europeia ali, de características bem específicas de solo, vou estar ensinando aqui como plantar ela hoje e os benefícios que ela traz para a gente, tá ok? Confere o vídeo aí! Bom galerinha, para princípio de discriminação da planta, o nome científico dela é Melissa officinalis, tá bom? Essa é a melissa verdadeira, porque tem aquela que tem a folha bem enrugada, dá caules um pouco mais grossas que esse aqui, mais firmes, aquela é uma variação, não é a melissa verdadeira, essa aqui é a melissa verdadeira, ela tem folhas bem finas, né? Bem frágeis mesmo, é uma planta frágil, né? É muito cheirosa, muito aromática, ela é utilizada para controle digestivo, ela estimula o sistema digestivo, controla gases, ela relaxa a musculatura, ela é importante, ela é utilizada para isso também, relaxante muscular, é... evita gases, né? Ela faz o controle de gases também, então, muita mãe gosta de fazer chá para criança, né? Não é aconselhável, a pessoa que está lactando, fazer chá de melissa, né? Vários chás não são aconselháveis para não alterar muito a propriedade do leite, mas para a criança em si, quando ela está com dor de barriga, pode ser utilizado, é uma planta extremamente, assim, importante e interessante nesse sentido, tá bom? Ela é, como eu disse, mediterrânea, né? Então, ela vem de um solo mais alcalino. Então, eu vou estar ensinando vocês como plantar e o tipo de material que você pode estar utilizando, que vai assemelhar esse solo lá mediterrâneo, tá bom? Vamos lá para o plantio? Eu vou utilizar aqui dois materiais básicos, é... aqui é... esterco decomposto, né? Esterco curtido, na minha compostagem com gôngulos, eu vou utilizar esse material, e aqui é uma terra vegetal. Aqui é uma terra que eu fiz com o resto de folha seca, que eu pego aqui, que eu varro do quintal, que eu pego das plantas, né? Grama velha também, eu faço esse material aqui, né? Junto com a terra, por isso que ele fica preto assim, olha. Eu deixei ele secar bem, para fazer mudas, eu acho excelente. Então, eu vou misturar esse material aqui, esse é o material básico, e eu vou estar adicionando aqui um pouco de calcário. Por quê? A melícia, ela vem de um lugar onde o solo é... o solo é alcalino. Então, o calcário ajuda demais a tirar a acidez do solo, e transformar ele, chegar ele próximo de neutro, e passando ele um pouco para o alcalino. Então, eu vou colocar só pulverizar um pouquinho aqui, pouca coisa. Não precisa colocar muito. Aqui eu vou misturar bem agora, e vai chegar bem próximo ao solo mediterrâneo. O solo mediterrâneo, ele não é ácido, ele é alcalino. Ok? Então, a planta vai desenvolver bem. Depois, você basta deixar bastante bem úmida, né? Bem umbedecido na primeira rega aí. Vai ficar um solo de excelente qualidade, a planta vai prosperar bem. Eu vou estar utilizando esse vaso aqui, olha. Ele é aproximadamente 25 por 25, o comprimento dele. Um vaso tamanho razoável para esse tamanho de planta, que ela forma uma erva de aproximadamente 30 a 50 centímetros de tamanho, né? É o que eu vou manter. Também não vou deixar passar disso, mas ela não passa muito, não. Bom, vou manter o podado. Aquele calcário que eu mostrei para vocês ali, é o calcário dolomítico. Ele, além de ele controlar o pH, ele controla o pH dentro de 30 dias, que é o top dele. Ele vai se unir ao alumínio do solo, e vai tirar a acidez do solo. Porque o solo brasileiro, ele é ácido por causa do alumínio, tá bom? O nosso solo é muito rico em alumínio. Então, esse calcário se une ao alumínio, tira a ação ácida dele. Dentro de 30 dias, vai ficar o top de linha até ali. Além desse calcário, ele ser esse controlador de pH do solo, tornando o solo mais próximo de neutro ou alcalino, ele também oferece magnésio, tem potássio nele também, tá bom? Então, ele tem outros nutrientes, além de ser esse controlador de pH. Ok? Vamos colocar a terra aqui no vaso e ir para o plantio. Eu deixo ela um tempo sem irrigar, para nós tirar aqui só o torrão inteiro, né? Ela está até um pouquinho murcha, né? Ela não está tão em pézinha não, por causa disso. Porque se você molhar, na hora que você for tirar o torrão, que desmancha ele todo, você pode estar arrebentando as raízes absorventes dela, e ela vai murchar, não vai aceitar a troca não. Então, por isso que eu deixo ela sem irrigar durante um tempo. Porque agora, olha, eu coloco a mão, os dedos, entre as plantinhas, né? Entre as galhas, aperto aqui o fundo aqui, olha, e ela sai inteira aqui, olha. Top demais, né? Sem danificar. Quando você ver muita raiz embolada aqui, olha, você pode estar puxando ela um pouquinho, tá bom? Se estiver muito embolada, só para desembolar essas raízes aqui, porque senão ela vai crescendo embolada e a planta não cresce, não desenvolve para cima. Ok? Vamos colocar aqui no vaso. Aqui a terra tem que chegar exatamente no nível que está a terra do vaso, né? Não pode ultrapassar, não pode subir tampando os caules não, ok? Pessoal, terminou o plantio? Coloca qualquer cobertura seca na parte de cima da terra aqui. Eu gosto de utilizar essa grama esmeralda podada. Ela é excelente porque ela é fácil de moldar. Essa aqui tem umas folhas misturadas no meio aqui, olha. Não está purinha. Quando você acha ela pura, é mais bonitinha. Ela fica marrom, fica bem... Fica uma cor bem bonita. Protege demais o solo, protege a microbiota do solo. Não deixa as bactérias que são benéficas do solo estar morrendo. Não deixa o solo secar, tá bom? Entre uma rega e outra. Você vai ver que o solo não seca na hora que você levanta bem úmido embaixo. Então essa cobertura vegetal aqui é o top de linha, viu? Para a saúde da planta. Não deixa de colocar. Isso aqui simula lá, aquela folhagem lá da mata, né? Que fica ali no chão da mata, ali protegendo o solo. Então não deixa de colocar, tá bom? A planta gosta demais. Você vê que todo o meu canteiro aqui tem ela. Pessoal, um dos pontos mais importantes, né? Depois do plantir de uma terra nutritiva, é irrigação. Essa aqui é a fase crucial para você ter uma planta que se daqui uns dias ela vai ficar boa ou vai ficar ruim, tá bom? Decisivo aqui agora. Você, se você jogar, por exemplo, você está vendo esse tamanho de vaso aqui, ó. Se você jogar dois litros de água aqui, você perdeu o plantio. Não fica legal. Dois litros de água, parece ser muito, né? Se você jogar dois litros de água aqui, a terra quando ela está seca, igual está no início aqui, que eu mostrei para vocês, ela fica meio hidrofóbica. O que quer dizer isso? Ela não gosta muito da água. Ela não absorve a água com facilidade. Então você joga água, a água chega a passar entre uma terra e outra, vaza pelo furo lá embaixo, pareceu que ficou uma boa regação, mas não ficou. Você tem que irrigar bastante mesmo. O que você faz? Você enche o vasinho de água aqui até ela chegar em cima. Assim que a água chegou em cima, você para de irrigar, espera decantar, volta lá daqui um minuto, joga de novo, espera ela afundar, joga de novo. Quando você jogar e parar de sair bolha da terra, se você quiser fazer isso até antes de colocar a cobertura vegetal, você vai observar isso. Vai sair muitas bolhas que a água está penetrando no solo. Assim que parar de sair a bolha, você encharcar bem o solo, encharcou, encharcou bem, aí você pode parar de irrigar. Na próxima irrigação, você vai jogar lá um copinho, dois copinhos de água, vai ser o suficiente, tá bom? Mas primeira irrigação, você vai encharcar muito mesmo. Encharcou, deixa decantar, deixa a água sumir no solo, depois você encharca de novo, deixa sumir, depois você encharca de novo, para o solo ficar totalmente molhado. Se ficar a parte seca aqui dentro, a raiz ficar com parte de ar em volta dela, a raiz vai queimar, queimando ela não absorve nutrientes do solo, tá bom? As pessoas erram muito nisso aí, em replantar, né? Quando replanta uma planta, tira de um vaso, coloca num vaso maior, e ela fala assim, ah, replantei minha planta, a minha planta morreu, morre por causa disso, porque queima as raízes, porque ficou espaço de ar dentro do solo. Quando você encharca, encharca, forma uma lama, essa lama cobre essas raízes, não deixa a raiz ter contato diretamente com o ar, então ela não oxida e não queima, tá bom? Isso aí é uma outra dica top que eu deixo para vocês aí. Galera, é isso aí. Espero que tenha sido proveitoso o vídeo, espero que tenha te acrescentado de alguma forma, tá bom? Me perdoe se eu deixei a desejar alguma coisa. Espero que a sua melissa fique mais bonita que a minha, que a sua horta fique mais bonita que a minha, e que Deus te abençoe, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!